Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esta tarde tão maravilhosa, meu Deus. Perdoa meus pecados, minha desculpa, minha falha. Pensamento, obra e palavra, Deus. Que maravilha, meu Deus, estar aqui, Pai, neste lugar tão maravilhoso, meu Deus. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela-me Enquanto eu aqui viver Até eu ver da vida ao fim Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com veraz louvor, fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração As bênçãos mil do Teu amor Qual esplendor me cercarão O Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com veraz louvor, fervente gratidão Eleva-te, Senhor, Jesus, o nosso coração Sorrisos teus, verei brilhar Se não andar, se não andar Se não andar no mundo vivo Desfrutarei Prazer veraz, prazer veraz Tempo de paz, premaveria Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com veraz louvor, fervente gratidão Eleva-te, Senhor, Jesus, o nosso coração E quando for no céu morar E descansar Dos dias meus Feliz viver Aleluia Receberei De Ti, meu Rei Meu Santo Deus Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador As maravilhas mil do Teu divino amor E com veraz louvor, fervente gratidão Eleva-te, Senhor, Jesus, o nosso coração